Ah, mas o jogo está fácil e não sei o quê. Está bem, mas foda-se. Ou sabes ou não sabes, não é? Correto? Ou sabes ou não sabes, não é? Ah, esta gaja é muito fácil de pinar. Já, bacana. Metes a gaja descascada e depois começas a bater uma pinheta. É isso? É fácil, mas ou sabes ou não sabes.